Me vai fazer, me vai fazer, me vai fazer 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 Me vai fazer Me vai fazer Se não te não passarão, a tua palavra não passarão Se não te não passarão, a tua palavra não passarão Se não te não passarão, a tua palavra não passarão Se não te não passarão, a tua palavra não passarão Se não te não passarão, a tua palavra não passarão Se não te não passarão, a tua palavra não passarão A CIDADE NO BRASIL